Não, eu não sou dublador pela milionésima vez Bom, hoje a gente vai estrear um novo quadro, uma nova sessão, uma sei lá o que aqui no canal Que vai ser o Perguntas e Respostas, que é uma coisa que ninguém faz Eu acho que eu nunca tinha visto em lugar nenhum perguntas e respostas Eu acho que é uma coisa super nova, assim Como vai funcionar? Vocês mandam perguntas e eu as respondo Se eu quiser Pra começar, eu não pedi pra ninguém fazer nenhuma pergunta Eu decidi que eu peguei perguntas que já tinham me feito O negócio é o seguinte Há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre a faculdade de teatro Enfim, como estavam sendo minhas impressões e tal Enfim, eu estou quase há três anos na faculdade Dois anos e meio, mais ou menos Então, quase mais da metade da faculdade já passei E aí, tipo, eu tinha dito nesse vídeo pra as pessoas colocarem perguntas Que talvez fariam um vídeo respondendo Só que aconteceu que eu fui respondendo essas pessoas Só que eu vi que, tipo, tinha perguntas que eram muito frequentes Muito, muito, muito frequentes Então eu decidi, tá, vou fazer um vídeo falando sobre e tal Então eu vou selecionar aqui algumas perguntas Que foram bem frequentes E, enfim, fazer pra vocês Muita gente tem sonho de ser dubladora ou dublador E o que eu tenho pra dizer pra vocês é Eu não tenho ideia O que tem que fazer pra ser dublador Gente, eu não sou dublador Faço faculdade de teatro Não sei Não sei o que fazer pra ser dublador Enfim, gente Tem muita coisa que eu não sei Eu faço faculdade de licenciatura em teatro Como eu já tinha falado pra vocês Então se você quer ser dublador No mesmo vídeo que você me perguntou Você abre uma abinha do lado No Google E você bota assim O que fazer pra ser dublador Porque eu não sou dublador Outra coisa que muita gente perguntou É quais as diferenças entre licenciatura e bacharelado em teatro Também não sei Porque eu só faço licenciatura Não fiz bacharelado Mas, enfim, isso é uma coisa que eu acho que eu posso Talvez dizer mais sobre Porque, enfim Conversei com algumas pessoas, etc Licenciatura em teatro Falando da minha faculdade de licenciatura em teatro Na Universidade Federal de Pelotas É um curso em que forma artistas, professores Nós, com as matérias que nós temos nesse curso Nós conseguimos tirar o DRT Que é o registro de ator Que não vale muita coisa hoje em dia Porque hoje em dia qualquer um tem DRT E somos licenciados para dar aula E oficinas de teatro Em escolas e comunidades, etc, etc, etc E o que eu sei sobre bacharel em teatro Eu sei que tem algumas faculdades aqui no Rio Grande do Sul que tem Mas o que eu sei que tem é bacharel em interpretação E bacharel em direção Eu não sei se tem bacharel em mais alguma coisa de teatro Mas, enfim O pouquinho que eu sei sobre bacharel é isso Tem bacharel em direção e bacharel em interpretação E aí, se eu não me engano Em alguns cursos Os primeiros anos Os primeiros dois anos O primeiro ano é igual E depois você escolhe se vai querer fazer direção ou interpretação No bacharel ele é muito mais focado na prática Eu acho Eu estou dizendo o que eu acho Posso estar falando uma merda gigante Se alguém quiser fazer bacharel Aliás, se alguém faz bacharel E quiser deixar aí no comentário Me corrigir alguma coisa Ou falar sobre Vai ser muito bem-vindo A discussão é muito bem-vinda Enfim E aí o bacharel é mais focado na prática de teatro Nós temos práticas Todos os anos da faculdade Todos os quatro anos da faculdade Nós temos práticas Mas também é bastante focado na licenciatura Então nós temos pedagogias do teatro Nós temos três estágios Nós temos aulas do curso de pedagogia Ou da área da pedagogia Que não são necessariamente ligadas ao teatro Então é bem mais focado Não é bem mais focado Mas tem esses dois termos Entre a prática e a licenciatura E eu imagino que o bacharel Tanto interpretação quanto direção Seja mais focado na prática Desses dois Eu sei que o bacharel em interpretação Tem muito mais interpretações Tipo, eu tenho duas interpretações Eu acho que ele tem umas Cinco, seis, sete, oito, sei lá quantas Mas enfim, é isso Gente, mesma coisa Google Google sempre ajuda Uma outra coisa que foi muito frequente é Quero fazer teatro Mas minha família é uma bosta E tem preconceito E não me apoia E acha que teatro é coisa de vagabundo E não sei o que O que eu tenho pra dizer é Teatro é coisa de vagabundo Não faça, tá? Eu não faço porra nenhuma da minha vida Eu só durmo o dia inteiro Eu vou pra faculdade E só uso drogas Gente, por favor Tá? Mínimo de respeito Primeira coisa A sua família não vai fazer a faculdade por você A sua família não vai fazer o vestibular por você E a sua família não vai viver a sua vida por você A sua família é muito importante Porque ela é a sua base Ela é o que te dá apoio O que te dá suporte Mas você não pode deixar de viver os seus sonhos Não pode deixar de viver a sua vida Porque as pessoas não aceitam Porque as pessoas não querem Acima de tudo São os seus sonhos Então E às vezes A vida Às vezes dá uma Prega umas peças na gente Às vezes a gente tem que Criar a nossa independência E enfim A minha família Foi muito No início foi meio difícil Não Demoraram pra aceitar Demoraram pra Entender que eu queria fazer teatro Mas depois Quando todo mundo aceitou Eles me dão muito suporte Eles me apoiam demais Vão em todas as minhas peças Me ajudam Minha mãe me ajuda principalmente Meu pai me ajuda um monte Toda minha família em geral Vão nas peças e tal Mas é difícil Porque Eu acho que Eles não querem o seu mal Eles são muito preocupados Com você E eles sabem que A sociedade marginaliza muito A faculdade de teatro E as pessoas do teatro E as pessoas da arte em geral É sim uma profissão desvalorizada A gente ganha muito mal Sim Professor Então nem se fala Mas Eu acho que você tem que pensar Principalmente Por que você quer fazer teatro Você quer fazer teatro Porque você quer ser famoso Eu sugiro que você Se inscreva em algum reality show Ou em alguma outra coisa Ou deixe uma sex tape Vazar Ou Caso com alguém famoso Não faça teatro Não desperdice o seu tempo de estudo Não desperdice o tempo das outras pessoas Porque você quer ser famosa ou famoso Isso eu estou dando um conselho Aceitem se quiserem ou não E me taquem quantas pedras vocês quiserem É isso que eu estou dizendo Teatro tem que gostar muito de ler Extremamente de ler Você tem que ser apaixonado por ler Porque a gente lê muita coisa Você tem que gostar muito de estudar a área Você tem que ter muita paciência Você tem que... É como qualquer outra profissão Que você gosta Você tem que se dedicar E... Às vezes Muita gente me perguntou também Como... Ah, eu quero fazer teatro Eu não sei se eu faço um curso Se eu faço faculdade Acho que assim Você não precisa fazer faculdade de teatro Para ser ator Se você quer ser professor de teatro da oficina Eu sugiro que você faça uma licenciatura Porque eu acho que tem uma base muito grande Mas para ser ator ou diretor Você não necessariamente precisa Fazer uma faculdade Para tirar o DRT que é o registro profissional Você não precisa ter um diploma de faculdade Você só precisa aprovar alguns trabalhos que você já fez E eu acho que se... Tente, sabe? Faça um curso na sua cidade Procure pessoas que... Você conheça que façam teatro Pessoas... Enfim... Procure e pesquise, gente É muito importante pesquisar A gente não faz arte sem pesquisa Vejo muita coisa que a gente me perguntou Claro, não tenho paciência Não é que eu não tenha paciência Eu não tenho muita paciência Mas não tenho problema nenhum de responder Só que... O Google está ali, sabe? Usa a internet para o bem Usa a internet para te ajudar Então... É isso Eu estou meio prolixo hoje Desculpa Outra coisa que me perguntaram bastante é Se eu fizer faculdade de teatro Eu posso ir para a Globo? Tenho para mim Que... Toda arte é válida E cada um faz da sua vida o que quiser Porém... Eu não sei nem como responder isso Eu acho que... Eu acho que... Gente... Sabe? Teatro tão... Não, não... Tudo bem você querer ser atriz ou ator de TV, de cinema E atriz da Globo e ator da Globo Agora não vejo o teatro como um pontapé Ou algo inicial para depois você atingir o ápice da sua carreira Que vai ser a TV Tem pessoas maravilhosas que nunca foram para a TV Que nunca foram para o cinema E que vivem só de teatro no Brasil E que são ótimos atores Inclusive melhores atores que usam a TV Quem soube para dizer que é melhor ator ou não Mas claramente da TV Mas não pense que teatro é tipo Ah, eu vou fazer teatro aqui para aprender como atuar Depois eu vou para a TV e vou fazer sucesso Como eu já tinha falado no outro vídeo Não pense em sucesso Não pense em dinheiro Pense em por que você quer fazer isso de verdade Por amor Amor à profissão Amor ao teatro Amor à arte Amor em levar algo para as pessoas Em tocar as pessoas de alguma forma Mexer com a vida dessas pessoas de alguma forma Lembre que se você estiver fazendo uma peça Você tem que mostrar para essas pessoas Que valeu a pena elas terem saído da casa delas E não ficarem assistindo TV alienadamente Então é amor, gente Acho que todas as perguntas podem ser respondidas como Você ama teatro de verdade? Você realmente quer fazer isso? Se você realmente está disposto a passar por tudo isso? Se você realmente quer, vá E tem também a opção de experimentar E se não gostar Você não é obrigado a fazer a mesma coisa para o resto da vida nunca Você pode mudar quantas vezes você quiser Algumas pessoas falaram que são muito tímidas E têm medo de entrar para a faculdade Ou de fazer alguma coisa relacionada ao teatro pela timidez Eu não acredito nessa coisa de a arte servir para alguma coisa Ou seja, o teatro servir para tirar a timidez Ou do teatro servir para ensinar matemática Ou do teatro servir para... Eu acho que a arte tem um fim nela mesma Mas a gente não pode negar que o teatro sim Ajuda muito as pessoas a perderem a timidez Ajuda muito as pessoas a soltarem E existem cursos específicos Dependendo de onde você mora Talvez se for muito interior Tipo a minha cidade Talvez não tenha tantos cursos de teatro Tantas coisas assim Para você perder a timidez Mas busque um curso de iniciação teatral Busque alguma coisa Se você mora em uma cidade maior Com certeza tem vários tipos de cursos de teatro para você fazer E não tenha medo Sabe, se joga As pessoas teoricamente não estão ali para te julgar Então não tenha medo de se jogar De errar, de se divertir Porque acima de tudo tem que ser gostoso Tem que ser prazeroso É trabalhoso Teatro exige trabalho Não é uma coisa assim Ah, me deitei na cama Pensei em uma peça Vou estrear ela amanhã Não, teatro é um trabalho Como qualquer outro Você tem que se dedicar Tantas horas por dia Tantas horas por mês Tantas horas por semana As pessoas me perguntaram também Ah, eu acho que eu não tenho talento Gente, se alguém me diz que eu sou talentoso Eu pego isso como uma ofensa Por quê? Eu sei que a pessoa não fala com a intenção de ofender Obviamente Mas a questão é a seguinte Eu não acredito em talento Eu acho que algumas pessoas nascem Com uma predisposição para determinada coisa Tipo, algumas pessoas nascem com uma voz melhor Eu nasci com uma voz de tacuara rachada Mas se você não trabalha aquilo É tipo, é 0,1% talento 0,9% de sorte E os outros 99% Pagabundo Não, é que é Os outros 99% De trabalho, dedicação, comprometimento, etc, etc, etc Porque como eu falei É um trabalho como qualquer outro Você vai ter que se dedicar muito Muitas horas de estudo Muitas horas de leitura Entender que Enquanto as pessoas estão se divertindo Você está trabalhando Provavelmente num feriado Você vai ter que trabalhar Provavelmente em uma data comemorativa Você vai ter que trabalhar No aniversário de alguém No seu aniversário Natal Ano novo Ano novo Não sei se é melhor Tipo, Páscoa A gente está Quem quer trabalhar com entretenimento Claro, enfim Tem várias ramificações Mas de uma maneira ou outra A gente está trabalhando Enquanto as pessoas estão se divertindo Estão indo para ter um lazer Ou Receber uma mensagem Ser mudada a sua vida de alguma forma Então Você vai ter que entender Que provavelmente você vai ter que ensaiar Sábados e domingos Muitas semanas Eu Ano passado, por exemplo Perdi quase todos os almoços de família Do segundo semestre Porque Tinha ensaio Todos os sábados e domingos de manhã Tive que deixar de ir em festa Fiquei um semestre em festa O que foi ótimo Porque eu parei de gastar bastante Mas é isso Você vai ter que entender Que você vai ter que abdicar De muita coisa Para fazer faculdade Para fazer faculdade Para ser ator Atriz Enfim Para se dedicar para a arte Porque nós funcionamos Em horários diferentes Do que o resto do mundo funciona Nós somos artistas por isso Porque nós funcionamos Totalmente diferente Do resto Da sociedade Do mundo Bom, acho que é isso Eu não consegui responder Todas as perguntas Mas respondi as mais frequentes E Enfim Mais perguntavam E Eu quero Acho que fazer um Perguntas-respostas Meio temático Então O próximo As perguntas Deixem perguntas aí embaixo Sobre adolescência Então pode mandar pelo Twitter Pode mandar por aqui O Twitter é ArrobaGengisPS Enfim Depois no final do vídeo Eu passo todas as redes sociais Bonitinhas Para vocês saberem Pode mandar até para o Snapchat Se vocês quiserem E Sobre adolescência Me perguntem Coisas sobre adolescência Que o próximo vídeo De perguntas-respostas Não sei quando sai Mas enfim Eu vou falar sobre adolescência Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês tiverem alguma dúvida Sobre Sobre teatro Deixem aí também Que talvez eu faça um outro vídeo Ou respondam nos comentários E faça um outro vídeo Não sei Que eu não funcione Com muitas regras Para essas coisas Apesar de ser capocorniano Não funciona De vez em quando Não funciona com regras Se eu não estou afim Não deixe de se inscrever no canal Por favor É muito importante para mim A gente está quase chegando aos dois mil Depois de cinco anos E deixe seu joinha Se você gostou Se você não gostou Compartilha para seus amigos E é isso Um beijo para todo mundo Até mais Tchau, tchau Beijo para a mãe Beijo para o pai Hoje é o dia dos pais Hoje é o dia dos pais Então feliz Dia dos pais Para quem é pai Beijo Beijo para o pai Tchau Beijo Tchau Tchau Obrigado.